Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais Não fares lá, não, não fares lá Não choar, não choar Eu só te vou ler na cama, na cama, na cama e no chão Um passa, um passa no colchão, eu é condição Sim, eu vou fazer um passa, um passa no colchão Um passa, um passa, um passa no colchão Eu quero fazer um passa, um passa no colchão Um passa, um passa no colchão, eu é condição Sim, eu vou fazer um passa, um passa no colchão Um passa, um passa, um passa no colchão Eu quero fazer uma soaça no colchão A sensação é uma fixa de gala Deixa para trás esta solidão Basta ir até já, não basta preocupar Pois a medicária e o bom Daniel Mas curtir a cena com os filhos amigos Curtir a festa Alta diversão, modéstia, mal cuidado Atenção é uma fixa de gala 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 Eu quero fazer a nossa louça no chão Let's go, baby Lindo!